O projeto realizado pela Universidade Federal de Sergipe, que monitora a Covid-19 no Estado, será retomado. Através deste estudo, é possível avaliar a curva da doença, além de analisar a predominância do vírus nas cidades mais populosas. Inicialmente, a pesquisa foi realizada em 15 municípios, com aplicação de mais de 5 mil testes. Agora, existe a previsão de outras duas testagens em massa. A continuidade do trabalho vai contar com verba parlamentar do senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Antes de ser paralisada, a pesquisa apontou que a queda de casos do novo coronavírus começaria em Sergipe a partir do mês de agosto. Na primeira realização de exames, em julho, os pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe identificaram que 12% da população sergipana já tinha se infectado com o vírus. Na retomada do projeto, será avaliado o aumento desse percentual. Voltaremos em breve. TV Alesi, Cidadania e Informação. 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 Obrigado.